2001 Molde Céu no Espaço foi lançado há mais de 53 anos. Apesar de fazer mais de meio século, nós podemos perceber várias referências de filmes anteriores e posteriores. Mesmo esse filme não tendo tamanhação como em Star Wars, Star Wars também se baseou nesse filme, que é algo que eu comentarei posteriormente. E não somente Star Wars, mas também outros filmes muito famosos se basearam nisso. O monolito é algo que nos deixa em grande dúvida no filme, de nós sabermos o que ele realmente é. Mas nós descobrimos mais no fim do filme, mas também nós descobrimos um pouco na cena da Lua, quando eles encontram o monolito da Lua que emite um som muito alto de rádio. E logo nessa cena ela é cortada imediatamente para a viagem da Discovery até Júpiter, nos deixando em grande dúvida. Como eu disse, apenas no final nós podemos ter uma ideia do que realmente é o monolito. Monolito altera o tempo e o espaço, fazendo com que David Bowman volte no tempo quando era apenas um bebê. Eles se basearam para poder fazer este filme de seriados como Doctor Who, um seriado de viagem no tempo, lançado em 1963, que apesar de ter começado em preto e branco, foi forte inspiração para 2001 de seriado no espaço. Outro seriado de grande inspiração foi Star Trek. Star Trek começou em 1966, que inspirou mais Star Wars do que 2001 de seriado no espaço. Só inspirou 2001 de seriado no espaço no fato de ter uma enorme nave. assim como a Discovery. Perdidos no espaço Perdidos no espaço Começou em 1965, que apesar de ser em preto e branco, nós não podemos ter uma ideia do que realmente são os planetas coloridos que a família Robson pousa. Também foi grande inspiração para este filme. 2001 de seriado no espaço tem uma das cenas que mais nos deixa surpresos. Sem dúvida, é a revolta de Hal contra a tripulação da Discovery, matando Frank e os três cientistas que estavam em hibernação criogênica. Menos Dave Bowman, que consegue escapar da emboscada de Hal para matá-lo e consegue desativá-lo na sua central, fazendo com que Hal pare com sua revolta. O Wall se inspirou fortemente 2001 de seriado no espaço no fato de alto parecer bastante com Hal 9000. Nós podemos perceber bastante isso, principalmente na sua revolta contra a tripulação, algo tão bem presente em 2001 de seriado no espaço. 16 anos depois deste filme, 2001 de seriado no espaço, e a nossa arte é a continuação. Em 2010, o ano que faremos contato. Neste filme, a soma interpretada pelo ator John Liefkirk vai atrás de um não-discovery do computador Hal 9000, com uma construmação bem interessante. O Wall também se baseou em outro filme antigo, quatro anos após 2001 de seriado no espaço, seu lançamento, no fato de a Terra ter começado a habitar em uma enorme nave por conta da falta de vegetação, que é algo presente na Corrida Silenciosa, um filme de 1972, com o ator Bruce Dernick que interpreta Freeman Lowell, um astronauta da Valley Ford, uma enorme nave que transporta a vegetação. Star Wars se inspirou fortemente em 2001, na Odisseia do Espaço. Podemos ver isso principalmente nas enormes naves, como eu já tinha dito, na Enterprise, na Obsess Enterprise de Star Trek. Apesar de Star Wars ter muito mais ação do que 2001 de seriado no espaço, porque só tem apenas duas cenas de ação, ele se inspira nessas cenas, por exemplo, na cena que a cápsula é ejetada, do cruzador. Nós podemos ver isso principalmente na semelhança entre a cor dos planetas Júpiter e Tatooine, e também de a imagem Star, como a nave em direção a esses dois planetas, cujas naves são muito parecidas. que são A Cápsula de Cuba e A Descôrbida. Outros filmes atuais também, como Interestelar, Perdida em Marte, Gravidade, outros filmes como esse, se basearam bastante também em 2001, onde servem o espaço. Como eu disse, ele serviu como fonte de enorme inspiração para vários clássicos do cinema. Então, eu vou ver se foi ver o vídeo que está...